Construir um futuro melhor para os brasileiros significa investir hoje em políticas públicas que melhorem as condições de vida de todos, especialmente dos mais vulneráveis. Para isso, o Brasil assumiu o compromisso de eliminar, como problema de saúde pública do nosso território, 11 doenças e 5 infecções de transmissão vertical, que têm em comum a forte influência dos determinantes sociais. Mas como alcançar um resultado efetivo? O governo federal entende que o melhor caminho é enfrentar não só os agentes transmissores das doenças, mas principalmente as condições de vida diretamente ligadas a essas doenças e infecções. Apresentamos o Brasil Saudável, uma iniciativa do Comitê Interministerial para a Eliminação de Doenças Determinadas Socialmente. Coordenado pelo Ministério da Saúde, o Brasil Saudável é um trabalho coletivo entre 14 ministérios e movimentos sociais e possui cinco eixos de atuação. Combate a fome e a pobreza para proteger os mais vulneráveis. Equidade, direitos humanos e proteção social em foco. Fortalecimento da capacitação e comunicação para agentes sociais. Estímulo à ciência, à tecnologia e inovação. Expansão de iniciativas em infraestrutura, saneamento e meio ambiente. Unidos, vamos fazer do Brasil um país mais justo, com saúde e dignidade para todos. Brasil Saudável. Programa Nacional para a Eliminação de Doenças Determinadas Socialmente. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Governo Federal.